Por semana ou por mês, um cara assim, que já tem uma agenda mais ou menos feita, que ele atende tipo um, pelo menos um cliente por dia, assim, no começo. Quantos que dá pra tirar na semana? Cara, vamos lá. Fala, galera. Sejam muito bem-vindos a este canal e a este vídeo. Muito prazer, Geraldo Afonso aqui. Falei que eu ia trazer muito conteúdo pra vocês aqui de Massachusetts nessa temporada que eu estou aqui. E muita gente me pede esse tipo de vídeo, que é vídeo para tatuagens. Vídeo de profissão de tatuador. E eu nunca tive a oportunidade de trazer esse conteúdo. E hoje eu estou aqui, mano, ao vivo, na casa de um brother meu. E ele tá tatuando nesse exato momento aqui, ó. Olha os férios aí, ó. Ronizelli fazendo uma tatuagem aqui. E o meu parceiro Johnny. Fala aí, Johnny, beleza? Tranquilo? Mais famoso como Johnny dos Brabos. Johnny dos Brabos. Vocês lembram um podcast que se chamava... Inclusive era nessa sala. Os Brabos Podcast, ó. Esse aqui que era o apresentador. Eu já participei, eu acho, duas vezes. O Rony participou, eu acho, duas vezes também, né? Podcast muito top, né? Muito legal. Depois você digita aí, ó. Os Brabos Podcast, que tem muita entrevista legal aqui. E o Johnny? Johnny agora virou tatuador, irmão. Vai deixar marca na vida das pessoas, né não? Ô Johnny. Fala comigo. Conta aí essa experiência sua um pouco, mano. Quanto tempo de América você tem? Fez quatro anos esse mês, bro. Ué, então nós estamos parceiros, wei. Eu também fiz quatro anos. Oito de maio, dia das mães. Hoje é dia oito, fez dia dois, quatro anos. O Rony tem dois, né? Dois anos e dois meses. Você tem dois anos, você vai na América. É uma zumbia. Ah, tá cheirando América. Aí, ó. Esse aqui é o estúdio dele que ele montou. Tem uma banderola do Brasil aqui. Tem as cadeiras para os clientes esperarem. Tem tinta de tatuagem ali. Tem um... Ah, tem o trabalho que ele fez aqui, ó. Esse aqui é uma parada de pele. Que você falou mesmo, né? Uma pele artificial. Pele artificial que os tatuadores usam para treinar no começo. E quando o cara tatua aqui, não sai não, né? Também. Não, isso aí é... Tipo pele mesmo, né? Uma pele artificial que é usada dando para treino. Aí, ó. Os desenhos dele. Para vestir de agulha. Entendi, mano. Então, ele montou o estúdio dele aqui. Tem um computador e uma impressora que ele usa para fazer os desenhos, projetos. Máquina, agulha, tinta. Mano, quanto que gasta para abrir um estúdio desse aqui, mais ou menos, hoje, Tião? Você tem noção? Geraldinho, vamos lá. O básico só. Não precisa ser o estúdio top, não. Primeiro que assim, lá no Brasil já existe as maquininhas sem fio, sem a pedaleira. Ah, essa aí é sem fio? Essa sem fio. Olha aí, mano. Sem fio, velho. Uma máquina da Flória, né? Então, uma máquina dessa no Brasa vai estar uns 3 mil reais. Aqui, você encontra por 500 dólares. Certo. Só que aí tem todo o kit, né? Você tem que ter. Não só a máquina. Você precisa de uma impressora, que é uma impressora para decalque, que é uma cinta específica para decalque, que é aquilo que você coloca na pele, tira, e aquilo que o cliente vai olhar e falar, beleza, está aprovado, é isso que eu quero. Então, tem a impressora, tem a máquina, tem as tintas, tem todo o kit. Eu acho que, se você for trabalhar num estúdio de alguém, você geralmente tem tudo no estúdio. A única coisa que você quiser levar é sua maquininha. Então, você precisa ter umas 3 máquinas. Então, você pode gastar uns 3 mil dólares com umas 3 máquinas próprias, até mais. Agora, se você for montar no estúdio seu, depende. Porque você vai precisar de licença, você vai precisar de todos os diploma que você tem de curso para você conseguir essa licença. Você vai precisar montar o seu estúdio, a estrutura. A gente está falando de um custo muito mais elevado. O que eu indico é, se você está começando, você veio do Brasil para cá, entra para trabalhar num estúdio, que tem uma pessoa que já tem um estúdio, você vai entrar como um associado ali, certo? Você vai cobrar, por exemplo, 400 dólares na tatuagem e desse valor o estúdio fica com uma parte e você fica com a outra. O que você ganha com isso? Ah, Diogo, eu estou perdendo dinheiro. Não, não está. Porque você está pegando um estúdio que já tem cliente, já tem estrutura, já tem nome, e aí você vai fazendo sua clientela. Entendi, top demais. Mas você está nesse ramo tem pouco tempo. Quanto tempo você está tatuador? Bro, já brinquei aí, mais ou menos... Não, desde quando você começou a aprender e falar... Com umas 30 pessoas. Com umas 30 pessoas. Eu estou exatamente 3 meses. 3 meses, cara. 3 meses como tatuador. Mas conta, antes de você ser tatuador, você trabalhava com o que aqui, mano? Construção civil. Mano, esse cara trabalhava no pesado. Eu assistia a história dele, né? Acordava 3 horas, 4 horas da manhã... 5 horas da manhã. 5 horas da manhã para chegar no trabalho às 6 e trabalhava pesado até tarde da noite aí. Você fazia o que na construção, mano? Cara, eu desde quando eu cheguei aqui nos Estados Unidos, eu procurei aprender uma profissão, né? E a carpintaria é uma das profissões que mais bomba, pelo menos aqui no estado de Monsajusas, né? Então, você tem que aprender step by step. E hoje, eu tenho a profissão de carpinteiro, além da tatuagem. Você já domina tudo, né? Só que aí a tatuagem veio com uma grande porta aberta aí. E hoje, eu consigo atender meus clientes tranquilo. E não critico quem trabalha na construção, até porque eu até faço serviço de construção também. Certo. Eu ia voltar também a qualquer momento, né? Essa fase de transição, mano, é a mais complicada. Quando o cara tá na carpintaria, um exemplo, e aí ele começa a pegar uns gatinhos pingados na tatuagem. Ou seja, você não consegue se manter totalmente aqui. Você tem que ficar levando os dois. Experiência de vida. Eu acho que assim, tanto na construção, quanto em qualquer outra profissão, você vai começar, você não vai sentar na janela. Sim. Você vai chegar na moral. Quando você tá trabalhando numa coisa que depende exclusivamente de você, como a tatuagem, você precisa de alcançar clientes, atender esse cliente, fazer um pré-venda e uma pós-venda muito boa pra isso, ter o tempo pra você orçar. Então, você precisa estudar pra você se aperfeiçoar, pra você só não fazer tatuagem de nome, por exemplo. Como você pode ver ali, tem alguns exemplos nos quadros ali que você mostrou. Eu tô estudando muito realismo pra me chegar ao ponto aí de um profissional excelente no realismo. Então, até esse nível chegar demora um tempo. E você tem que se virar, né? E o boca a boca, quando você vai pegar os primeiros clientes, como é que é? Na tatuagem é um pouco diferente, porque não depende do boca a boca seu, e sim do trabalho que você fez na pessoa. Isso. Por exemplo, a tatuagem é uma coisa que fica evidente pra qualquer outra pessoa ver. Pra vida inteira. Então, por exemplo, eu tô fazendo esse preenchimento. Mostra aí o que você tá fazendo, Rony. Tô preenchendo a tatuagem que ele já tem aqui, ó. Foi você que fez o risco, né? Essa aqui foi a primeira. Primeira que você fez. A primeira. O cobaia foi o Rony. Essa é rara, esse foi o doido. Aqui é uma tatuagem já existente. Então, o que a gente tá fazendo? A gente tá preenchendo, tá vendo? Então, eu vou deixar ela toda em preto, toda preenchida, pra ele, sei lá, pra ficar mais bonitinho o braço dele, porque esse braço é feio. Ó, chegou. Fibral 13, né? Então, fala pra mim, que nome que tá escrito em português isso aí? Just Be You. O que que significa isso? Apenas Seja Você. Nossa, o cara destruiu o inglês, velho. Aí, a namorada, a esposa ou a namorada? A mãe, né? A noiva do Johnny falou assim, podia ser Youself, e aí seja você mesmo, né? Aham. Aí eu falei, não, vai ficar muito comprido, então deixa só estragar assim, tá bom demais, já dá pra entender. Porque eu tava passando por uma fase, né, naquela época lá, que eu fiz aqui pra você. Aham. E aí eu falei, cara, não quero ser apenas eu mesmo, não quero mudar nada, não quero ser duas caras, não quero ser eu mesmo. Sim. Então, eu acho que isso vai combinar na hora. Porque o que que acontece? É igual o Rios que nós fizemos hoje. Sim. Nós fizemos no Rios aqui, no estralar de dedo, a gente pensou alguma coisa, falei, vamos fazer? Vamos. E aí foi o que aconteceu nessa tatuagem. Uhum. Ele pensou em começar, só que não tinha ninguém, né, como se fosse, né, uma espécie de cobaia mesmo pra poder começar. Eu falei, não, mano, pode ser eu, né? Eu sou um amigo, pô. É, ué. Só que eu tenho que pensar em alguma coisa, porque eu não sei nenhum. Mas aí que é legal, sabe por quê? Ah. Porque, tipo assim, tanto entra a parte dele de confiar, quanto entra a minha também. Porque, assim, a tatuagem, você tá lidando diretamente com as pessoas e não diretamente numa venda. Você tá tocando na pele da pessoa, você tá mexendo com agulha, então tudo tem que tá bem esterilizado, tudo lacrado, tudo vedado, luva, maquininha lacrada e tudo isso é curso. Curso. É tempo e você tem que cuidar ao máximo pra você fazer o que é certo. Então, tipo assim, pra alguém chegar e ceder o corpo dela pra falar assim, ó, faz a primeira tatuagem de mim, você também tem que mostrar que você tá preparado pra fazer a primeira tatuagem da sua vida nessa pessoa. É. Então, tipo assim, se você não fez nenhuma tatuagem ainda, estuda muito. Vai em alguns estúdios que tem tatuadores e aprende com eles. Sim. Tá ligado? Vai fazer curso, vai fazer workshop, faz curso online, curso presencial, passa um dia no estúdio pra você ver como funciona. E aqui em Massachusetts não é diferente também não. É. Gente, olha só, muitas pessoas me pediram, geral, traz um vídeo de tatuador aí, quanto que custa os equipamentos, qual que é o salário, o que que precisa pra montar um estúdio, quanto que vale uma tatuagem, quanto por semana que um tatuador ganha. Então, já que eu tô com tatuador aqui, que ele tá já no mercado aí, por mais que ele esteja há pouco tempo, mas ele já tem noção mais ou menos dos valores e dos preços que precisa aí. Johnny, mais ou menos quantos que um tatuador consegue ganhar por semana ou por mês? Um cara assim, que já tem uma agenda mais ou menos feita, que ele atende tipo um, pelo menos um cliente por dia, assim, no começo. Quantos que dá pra tirar na semana? Cara, vamos lá, eu vou falar de um cara que tá começando, vamos colocar assim, porque eu não posso estipular quanto que os outros caras que já tá lá em cima ganham, até porque a tatuagem não existe um padrão de preço. Certo. Cada pessoa, ela vai e passa o preço que vale a arte dela. A tatuagem é uma arte, entende? Então, vamos colocar que a pessoa tá começando e ela não tá fazendo realismo, ela não tá tatuando rosto, ela não tá tatuando pelo, ela não tá fazendo sombra, ela tá começando. Então, ela tá fazendo pequenas frases, pequenas linhas, alguma coisa do tipo. Cara, o valor mínimo de um estúdio de tatuagem hoje que você encontra, no meu conhecimento, é no mínimo, 100 dólares. 100 dólares. Então, uma tatuagem pequena, se for uma letra, o estúdio vai ter o mínimo, sabe por quê? Porque o custo que o estúdio tem, do timing que ele tá tatuando, da agulha que ele tá usando, da tinta que ele tá usando, de todo o resto, é o mesmo pra ele fazer uma tatuagem que tem, por exemplo, um rosto. Claro que o rosto tem muito mais tinta que você vai usar, muito mais coisa que você vai usar. Porém, existe um mínimo. E o mínimo que eu tenho conhecimento, que é o mínimo que eu cobro, é 100 dólares por tatuagem. Alguns clientes eu consigo baixar, colocar numa base de 75, 80, só que o mínimo, a base dele é 100 dólares. Isso pode ser uma letra, pode ser uma frase pequenininha. E tatuagem pequena acaba sendo até mais difícil que a tatuagem pequena. É, mas assim, uma tatuagem, um exemplo, com esse braço aqui. Não, essa aqui é pequenininha, deve ser 100 dólares pelo menos, né, John? Essa aí? Uma tatu dessa, viu, o braço aqui. Quanto que seja? Uma tatu dessa aqui hoje, ela preenchida comigo, eu cobraria 200 dólares. 200. Um exemplo, uma dessa aqui, desse braço aqui, que já é uma tatuagem maior, que vai umas duas ou três sessões. Essa aí dá pra fazer uma sessão só, se eu venho de cantar. Eu fiz só uma madrugada, isso aqui. É, isso aí, se o cliente aguentar, dá pra fazer uma sessão. Tipo, esses desenhos aqui, mais ou menos. Tipo, esse... Esse desenho demora uma média de 2 horas pra fazer. Isso aqui já é um realista, né, que você falou. É, isso aí é o começo de um realismo. Realismo, aqui tem mais rosto, mais realista ainda. Olha que massa. Essa aí é tatuagem de 5, 6 horas. Aham, nossa, tem muito detalhe, hein. Olha o cabelo dela, como tá. Aqui já é o rosto, mas é mais preto e cinza. E eu dei um tatuagem de 1 hora e meia. Mas em média, assim, dá pra tirar pelo menos 1.000 dólar pra semana? Pera aí um pouquinho. No meio dessa conversa, você tem que entender também que a galera que tá vindo do Brasil pra cá, pode ser que seja profissional. Então, esse cara vai ganhar mais, né? Porque o cara já vem com a bagagem toda, mano. Mas isso, mas eu não vou falando. Ninguém trabalha na tatuagem sendo profissional. Fala aí pra mim, no comentário. Você já é profissional? Eu já sou profissional. Você já é profissional ou você tá aprendendo ainda? Ou você pretende um dia chegar aqui e entrar pra esse mercado aqui? O que é que você falou, mano? A matéria é o seguinte, ó. A tatuagem é uma coisa muito complicada. Porque você tá furando a pele da pessoa. Você tem que saber o que você tá fazendo. Não é você ser um aventureiro, comprar uma parada... Mas você é um médico, né? Sem curso, você tem que ter uma misturização... Aí, galera, eu tô aqui, nós estamos discutindo. Eu tenho esse tribal aqui, né? Tô até bombado. Tô precisando dar uma malhada, hein? Tem esse tribal aqui de leão. E a gente tá discutindo o que é que pode ser feito nesse... Se pode sombrear ou se fica assim mesmo. Ou se eu faço mais, se eu fecho o braço. Tô aqui, discutindo esse projeto aí e aproveitei pra gravar. Olha o segundo, então. Sugere aí nos comentários aqui qual a próxima tatuagem do Geraldo. Só tem uma, né, Geraldo? Fala, fala aí. Eu só tenho essa tatuagem. O que vocês imaginam que eu faço? Será que eu fecho esse braço? Será que eu faço no outro braço? Coloca aqui no comentário o que eu devo fazer. O que vocês curtem. Você não pensa em fazer nada nos Estados Unidos? Mano, você acredita que já passou pela minha cabeça? Fazer uma água, alguma coisa relacionada à bandeira. Mas tipo um preto e branco, talvez, sabe? Porque eu acho que eu não curto muito tatuagem colorida, não. É, eu acho que quando você já tem o seu braço, né? Que já tem um tribal, tem uma tatuagem bem forte, bem evidente ali. Certo. O ideal era você fazer um preto e cinza mesmo. Pra meio que deixar o seu braço padrão. Mas aí vai de gosto, né? Certo. O que manda? Quer meter uma água hoje à noite? Poxa, olha o cara aí, o cara tá me intimando. Vai demorar muito, velho. Quer fazer uma hora assim? Vamos marcar uma outra oportunidade aí. Ó, comenta no vídeo aí. Olha aí, mano. O Geraldo correu ou não? Será que eu corri? Ó, eu vou tirar a luva e vou mostrar no iPad a água que o Geraldo correu de fácil. Então vamos, vamos ver. É porque eu não vi ainda, você não me mostrou ela ainda. Se eu curti ela, meu irmão, se eu bater o olho e mostrar... Eu passo o outro também. Aí o cara tem um iPad e ele tem tudo o que você precisa. Todos os desenhos aí, ó. Ó a tatuagem que o Geraldo tá correndo de fazer porque ele tem medo de fazer tatuagem. É um negócio que vai ficar pra vida toda, né, galera? Tem que ser algo bem pensado. Esse leão aqui eu demorei, eu acho, uns três meses pra me pensar, mano. Será que é isso mesmo, né? Será que eu vou arrepender? Mas os três tem leão, tá? Porque a tatuagem tem que ter um... Eu tenho um leão mais de risco e o dele tem um mais realista. Não é mais simples, é uma mulher que fez isso. Tem que ter um significado, né, mano? Pra você olhar e falar, mano, será que vale a pena ou não? Porque você faz um desenho, às vezes você se arrepende, é pior. Então hoje, gente, é sério. Toda vez que às vezes eu tô passando por um momento difícil ou meio que eu tô meio fraquejando, eu olho pra esse leão e lembro da força que tem o leão de liderança, que ele é o rei, que ele é o cara, o soberano, o líder da tribo dele lá, né? E aí me dá uma força, cara. A tatuagem que o Geraldo tá correndo de fazer por medo, ó. Medo da dor. Mas onde tem bandeira dos Estados Unidos aí? Não tem não, né? É só uma águia mesmo. Nossa, isso aqui é bandeira dos Estados Unidos? Tem aí também. Aí você faz a bandeira em outra oportunidade. A bandeira, então a gente faz assim, então. Mas o símbolo da águia já é tudo, já. Já que tu quer uma... Nossa! Tatuagem com bandeira dos Estados Unidos, né? Deixa eu fechar isso aqui. Pronto aqui, ó. Tá a águia com bandeira dos Estados Unidos. Top, hein, mano? Tá parecendo a bandeira do México? Tanto de México não rola não, velho. Mas vamos lá. Correu ou não correu? A galera quer saber, Jhon. Qual que é o salário do tatuador que já tem mais ou menos uma experiênciazinha e que já tem uma clientelinha? Dá pra ele tirar pelo menos mil dólares por semana? Calcula assim, mano. É que nem eu falei pra vocês. Calcula se o tatuador consegue fazer uma tatuagem por dia e se essa tatuagem vai ser uma tatuagem com preço mínimo. Se eu falei que uma tatuagem de preço mínimo é mais ou menos 100 dólares, calcula aí vezes 6. Só que ele não vai fazer uma tatuagem de 100 dólares por dia. Geralmente as tatuagens é 250, 300, 400, 500 dólares. Então imagina aqui, se ele conseguir fazer uma tatuagem, por exemplo, realista, um realismo de rosto. Esse leão meu, por exemplo, aqui, ó. Esse leão eu paguei 1.500 dólares. Nossa, você pagou caro, hein, mano? Eu não falo que é caro. Caro não, a mão de obra é valorizada aqui. É, sabe por que eu não falo que é caro? Porque é o trabalho do artista. Isso. Então, tipo assim, se eu não quero pagar 1.500, aí eu falo, mano, eu não... Você faz com o Zé da esquina lá que vira um gatinho. Entende? Mas aí o cara... Agora você compara esse leão com esse, por exemplo. Oba! Calma aí, jovem. Ó, eu paguei 3.000 reais nesse aqui. Esse aqui tá 1.500. Só que a questão é o seguinte, o cara fez em um dia. Um dia. Dez horas tatuando. Quanto você faz em dez horas de trabalho? É verdade, o cara ganhou 1.500 dólares, né, mano? Antigamente... 150 horas, 150 palavras. Antigamente a profissão de tatuagem era muito mal vista. E quem tinha tatuagem, mal visto ainda, muito mais. Hoje não, sabe por quê? Que a tatuagem, ela acaba sendo mais cara do que o carro que você tá usando. Então, cuidado. Se você tá olhando pra alguém que tá na rua com tatuagem e falando, esse cara, tô tatuado. Pode ser que o que ele tem de tatuagem no corpo faça o seu carro. É verdade. Oi, John. Eu vou falar uma coisa aqui, ó, já. Uma coisa ao contrário. Ao contrário de tudo. Existem países que não podem ter tatuagem. Você já viu isso? Países que não podem ter. El Salvador, por exemplo, não pode ter tatuagem visível. Se você sair na rua e eles te pegaram com uma tatuagem... Não, quem manda tatuagem? Mas traga. Tem uns colegas meus que moram aqui que... que é de El Salvador e que vai voltar pra lá. Então, mas eles tentam fechar tudo. Você tá falando que não é o povo... Então, vamos ver. Comenta aqui, gente. Se vocês sabem dessa informação, comenta aqui. Pode ou não pode. El Salvador? É o Salvador. El Salvador. Desmente esse cara aqui ou confirma. É verdade ou mentira? Desmente ou confirma. Porque eu acho que hoje em dia, mano... É muito difícil você ter um país... É porque lá nesse país não é a polícia que manda. Quem manda é as milícias, entendeu? Então é eles que comandam. Então dizem, né? O cara falando pra mim que não pode. Vamos ver. Você tá enrolado. Hoje em dia, até os pastores têm tatuagem. Hoje em dia, tatuagem não é mais significado. É polêmica, né? É polêmica, mano. Por que eu falei, Matheus? Eu tatuei um pastor semana passada. É, mano. Acabou, né? Tatuagem hoje não é mal vista mais, não. É verdade. Tatuagem é uma arte. Só pra resumir aí. O cara pra montar um salão... Salão, não. Um estúdio. Um estúdio. Ele precisa ter licença da prefeitura? Precisa ter alguma coisa, assim, de burocracia? Precisa. Ele tem que ter comprovação que ele tem duas mil e... Aqui em Boston, né? Duas mil e quatrocentas horas de tatuagem. De tatuagem. Um profissional que já tem a licença que assina por ele. Então, tipo assim, tem várias coisas. E aí, cada estado tem a sua regra. Então, se você tá aqui nos Estados Unidos e é um tatuador, quer ser um tatuador, tá estudando pra ser tatuador, então procura saber no seu estado. Entra lá, coloca lá. Licença pra tatuador no estado tal, que vai aparecer pra você. Vou deixar o Instagram desse senhor aqui, o contato dele tudinho. Qualquer dúvida que vocês tiverem, mano, vai lá no direct dele e enche de perguntas. Pode perguntar que ele tem tempo de sobra pra responder. Quer tatuar? Johnny Tatu. Johnny Tatu. Eu vou deixar o Instagram aqui dele de trabalho. Então, siga, pergunte ele, que ele vai saber responder vocês melhor, né? Tava faltando esse vídeo aqui pra vocês, né? Deixa aqui no comentário o que vocês acharam. Largou a carpintaria pra não tatuar com a águia. Largou a... Ela já achou até o título pro vídeo, ó. Abandonou a carpintaria pra ser tatuador nos Estados Unidos. Fechou, meu parceiro. Gente, valeu. Se inscreva no canal aí pra você estar recebendo vídeos. Todos os dias tem vídeo aí pra agregar na sua vida. Deixa um like, você vai mostrar pro YouTube que esse vídeo é bom e vai recomendar pra galera geral. E assim a gente fica feliz, todo mundo ganha. E eu fico mais motivado pra trazer vídeo pra vocês aí, ó. Ronizere USA, Johnny Tatu. Vou deixar o Instagram dele aqui. E Geralda Afonso USA lá no Instagram. Tem muita coisa todo dia, vocês me acompanham em tempo real. Diretamente de Everett, cidade dos brasileiros. Fiquei por aqui agora. Até a próxima. Valeu. Tchau.